Para mim, a arte representa muitas vezes mais perguntas do que respostas. Sou Juca Máximo, artista visual, escutou o design. Tenho em mim a ideia de vontade de potência de Nietzsche, assim como a vontade de Schopenhauer, a potência de agir de Spinoza, a energia psíquica de Juncker. Todos falam que existe uma força motriz que faz com que vivamos as melhores representações de nós mesmos, do que é mais silencioso, mais rígido, mais frio, mais ardente, mais selvagem. Acredito que essa força deve ser descoberta por todos, que eu chamo de revelar o sentido. O sentimento adormecido torna-se vivo, intenso, energético, conectivo. Em todas as minhas séries, percebe-se uma linha que une as obras. O Trottie Collors fala das emoções, de viver o presente, o agora, o afora, o momento. A absência expressa a alta análise, a busca dentro de si para encontrar o que é seu verdadeiro mente. A pele que sinto mostra quando encontramos algo nosso e queremos fazer uma ruptura em relação ao que já fomos. A gravite é essa montanha russa de sentimentos, indo e vindo em todo momento. As minhas buscas são pelas respostas que estão dentro de nós. Na duality, eu busco a expressão máxima de liberdade. Dar vida, mais sentido, significado, emoção, expressão. É o não fugir de si mesmo, mas encontrar-se, rasgar-se. Legenda por Sônia Ruberti